Um, dois, três... Que bom te encontrar Não sei bem o que te dizer Mas já sei viver sem você Gostou, mas enfim aprendi Tudo acabou O nosso amor te foi fim Mas as lembranças que ficam Não se apagam assim Tem coisas que a gente não tira do coração Amores que ficam pra sempre no coração Que bom te encontrar outra vez Que encontros ao mesmo assim Um filme que a gente viveu vai embora no fim Tem coisas que a gente não tira do coração Momentos que ficam pra sempre na recordação Já tenho também outros amores Também minha vida é vez Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e bancar Que também sou feliz Que também sou feliz Que bom te encontrar e mentir Que também sou feliz Não sou tão feliz, meu amor Meu amor Te amo Amém.